Fala rapaziada, estamos aqui na entrada do clube do Palmeiras para perguntar para a galera que veio ao jogo contra o São Bernardo o que eles pensam da ideia da diretoria do Palmeiras de abrir as portas do Allianz Parque para o São Paulo jogar. Então vamos aqui ouvir opiniões sinceras do torcedor sem nenhum direcionamento pegar alguns depoimentos e ver o que a galera acha sobre esse assunto que é bastante polêmico. O que você acha do São Paulo jogar no Allianz? Nada a ver, cara. Nada a ver. Eu acho que lugar das tricas, eu acho que eles têm que ficar no lugar deles lá e aqui a casa é nossa, quem manda aqui é nós. Tricas é para lá, aqui não, quem manda é nós. Estamos aqui com o André e com o Joaquim, torcedores do Palmeiras, da gringa, né? Da gringa. André, a parada é a seguinte, se você fosse presidente do Palmeiras você deixaria o São Paulo jogar aqui no Allianz? Não deixaria não, cara. Eu acho que fair play e profissionalismo tem limite. Eu acho que a rivalidade é um dos pontos que fazem a paixão do palmeirense fica cada vez maior e tudo mais. e ver os caras fazerem festa aqui, se fizer, né? Eu não acho que é legal, não. Pedro, o que você acha do São Paulo jogar aqui no Allianz? Mano, é uma situação minimamente estranha, né? O São Paulo faz parte do trio de ferro aqui da capital e é uma rivalidade grande com o nosso verdão então é uma situação bem polêmica, assim. Vamos ver o que vai dar aí, né? Nos próximos episódios. Padrinho, o que você acha dos tricas jogarem aqui no Allianz Parque? Cara, essa pergunta eu não vou nem precisar responder, né? Eu acho que os torcedores tudo aí já respondeu por si só. Mano, pra mim é uma mancha na história do clube, né, mano? Porque não tem cabimento um rival jogar na sua casa. Ronaldo, se você fosse presidente do Palmeiras, você deixaria o São Paulo jogar no Allianz? Nunca, já mais. Por quê? Pela história, né, mano? Pela história. Eles nunca respeitaram a nossa história. Então, zero chance de São Paulo jogar aqui se você fosse presidente? Zero chance. Porque o Perdizes vive Palmeiras, né, mano? Sem chance. Zero. Mas e o Palmeiras precisa jogar no Morumbi? Não, o Morumbi, cara, eu acho que também não tem nada a ver a gente jogar lá. A gente tem que jogar na nossa casa mesmo, cara. Quando a gente ficou em reforma há tanto tempo aqui, quem estendeu a mão pra nós? Ficamos aqui jogando o Paquimbu até quando a gente pôde. E agora fica pagando de muito profissional. Esse é o problema. Rivalidade é mais... Eu acho que até... Eu coloco a rivalidade muito mais à frente do que o lance profissional da Leila e da gestão dela. Então, acho que é mais ou menos isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o cara chegar aqui na segunda-feira e colocar a capacidade dos... Estadio e botar o estádio e ser o maior público da arena. Vou dar um exemplo, entendeu? Mas pra mim não tem cabimento e acho que a Leila deveria mudar os conceitos dela, entendeu? Se o Palmeiras não puder jogar no Allianz, onde o Palmeiras manda seu jogo? Ah, infelizmente vamos no Barueri mesmo, entendeu? Barueri é a nossa casa lá, então... Infelizmente, ninguém gosta de ir pra Barueri. Mas não tem o que fazer. Mas no Morumbi, cara, também não. Nossa casa é o Allianz Parque mesmo. O próximo jogo dos caras aqui vai ser final. Eu creio que vai ser final. Não vai bater nos caras de novo. Fechou, batata!